Agora a gente vai falar sobre campanha de vacinação dos pequenos, exatamente das crianças. Eu recebo aqui em nossos estúdios a Humberta Azambuja, que é coordenadora do setor de imunização. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Sempre que for preciso, pode nos chamar, porque é um prazer enorme estar esclarecendo sobre a vacinação. Pois é, e você comentava que novamente está aqui, porque realmente a gente precisa levar a informação até você, papai, até você, mamãe, porque ainda estamos numa campanha de vacinação contra a paralisia infantil. E há poucos ouvimos a matéria, assistimos a matéria de busca dos alunos e a saúde em busca também para vacinar. Esse ano é o ano da busca ativa, né? Nós estamos à caça, estamos à busca da nossa clientela, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, enfim. O foco dessa campanha, então, é a paralisia infantil, a polimielite, que é para crianças menores de 5 anos. Então a gente segue vacinando, essa campanha já foi prorrogada uma vez, era para ter se encerrado o dia 30 de outubro, porém como a cobertura do município ainda estava baixa, o Estado orientou continuar, né? Era para estarmos encerrando hoje dia 30 de novembro já, né? Nas vésperas do apagar as luzes do ano. Porém, ainda o município está com uma cobertura de 72%, sendo que o Ministério preconiza que nós tenhamos uma cobertura de 95%. Então a gente está aí com déficit de 1.880 crianças que ainda não tomaram a vacina da polio. Agora, Humberto, como é que acontece essa busca ativa? De várias formas, né? As unidades básicas de saúde têm adotado várias estratégias, visto que elas têm, as unidades têm esse cliente cadastrado, né? Então o agente de saúde sabe quem são essas crianças, quem veio, quem não veio. Então no primeiro momento foi mandado o bilhete para que comparecessem na unidade, depois foi telefonado para que eles comparecessem. E pelo fracasso dessas duas primeiras estratégias, foi realmente a busca ativa de colocar o isopor embaixo do braço e o agente de saúde, juntamente com a equipe técnica de enfermagem, ir casa a casa resgatando e vacinando essa criança com a gotinha. Então mesmo assim, algumas casas não atenderam a equipe. É uma situação frustrante, né? Porque a gente sabe, além do controle sanitário, controle social e até a responsabilidade que temos em cima deste grupo, visto que a vacinação é um direito da criança e do adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é um direito assegurado. Então nós da equipe de saúde, a gente tem feito realmente de tudo para resgatar essas crianças, mas a responsabilidade final realmente é dos pais. É uma negligência por parte desses pais de não vacinar seu filho ou houve um desencontro de informação? Esse ano a gente sabe que foi totalmente atípico em todas as situações, né? Acabamos de ouvir a educação também falando em busca ativa, então é um ano atípico. Mas a gente atribui isso a duas situações. No começo do ano, o próprio Ministério da Saúde nos orientou a ficar dois meses sem vacinar rotina por conta da vacina contra a gripe, que é gerar algum tumulto na unidade. Então pediu para que nós suspendêssemos a vacinação de crianças. Então ficamos aí dois meses sem fazer rotina, o que deu realmente um break nessa clientela, né? De não virem buscar as unidades. Então a gente já está tendo que resgatar essa clientela para vir fazer a vacina de rotina. Em relação à campanha de polio especificamente, né? Já há dois anos, ou melhor, há cinco anos, não tínhamos uma meta a cumprir da vacina de polio. Então este ano, depois de cinco anos que o Ministério da Saúde nos está solicitando essa cobrança de 95%, né? Nos anos anteriores, a realidade era assim. Se o cartão estivesse em dia, se as vacinas de rotina estivessem em dia, a criança estava tudo ok, estava liberada. Porém, este ano, com o risco de reintrodução da poliomielite no Brasil, que é um risco que a gente não pode correr, desde 1994 temos aí o certificado de erradicação da polio. Então a gente não pode correr o risco com a reintrodução de vários vírus que voltaram, o próprio coronavírus, o próprio sarampo que foi reintroduzido no Brasil, que nós já não tínhamos mais também, caso de sarampo, né? Desde 2016 tínhamos aí o certificado internacional da Organização Mundial de Saúde, de que éramos zona livre de sarampo e o vírus foi reintroduzido. Então no medo, no temor de reintroduzir o poliovírus selvagem, ou seja, o vírus da paralisia infantil nas nossas crianças, no nosso país, esse ano o Ministério nos colocou novamente essa questão de vacinarmos 95%. Então a clientela, as mães já estavam desacostumadas, né? Da campanha da gotinha, elas levavam, a gente falava, não, tá tudo ok, tá em dia, não precisa tomar. Então esse ano elas falaram, nossa, mas eu achei que não precisava, porque tá tudo em dia. Então é uma forma que a gente tá tendo que resgatar essa clientela. Então eu não atribuo só a questão da negligência, não. Foi um ano atípico e nós estamos aí tentando, como eu já disse no apagar das luzes, né? Reconquistar a nossa clientela, que são as crianças menores de 5 anos. Agora, Humberto, a gente está, todos nós, ansiosos pra que chegue logo essa vacina contra a Covid-19, pra que possamos, né, tentar recuperar o nosso convívio, acreditando que a gente vai ter que realmente aprender a conviver como sociedade, porque esse coronavírus aí veio realmente pra mudar. Agora a gente tem uma vacina que já está, né, de uma doença, inclusive, como você mesmo disse, estava erradicada. O que que os pais precisam realmente, né, entender que essas doenças mudam a vida da sociedade, né? Exatamente. A gente percebe que até o ano passado, alguns movimentos anti-vacinas no mundo, né, principalmente na Europa, Estados Unidos, esses movimentos vinham crescendo, e claro, o Brasil adora adotar a moda, né, internacional. Então estava aí crescendo esse movimento também no Brasil, movimentos anti-vacina, né, o que é uma pena, porque a gente vem trabalhando aí, o PNI está implantado desde 1973, vem trabalhando pra erradicar doenças imunopreveníveis. A gente já estava, assim, tranquilo, realmente, porque estávamos conseguindo vencer essa batalha contra os vírus, né, contra essas doenças que acometem nossas crianças e adultos. E, no entanto, por esquecimento, porque essas doenças já não estavam mais na nossa vista, muitas vezes a gente esqueceu e negligenciou esses movimentos que estavam crescendo. Então, assim, se dá pra dizer que essa pandemia está nos ensinando alguma coisa, é a importância de ter uma vacina, sim. A gente está vendo aí a corrida mundial da comunidade científica pra produzir uma vacina de qualidade e eficaz contra essa Covid-19 que está tirando o nosso sono. No entanto, temos aí muitas vacinas já sacramentadas, liberadas pela Anvisa, disponíveis. Então a gente não pode, aquela questão, né, fechar a porta e abrir a janela. A gente tem que se proteger de todas as formas. Então a vacina está aí, está disponível. Nós temos que correr atrás dessa clientela. Essa clientela tem que correr atrás de nós pra que a gente consiga fazer uma cobertura, porque não é só uma questão de números, não é uma questão de meta. É questão de proteção. Quando eu falo que 72% só está vacinado, nós temos aí 28% que está desprotegido. Então, quando essa doença cai na minha casa, pra mim é 100%, né, porque é o meu filho que foi acometido por uma doença. Então nós temos essa preocupação. Então não adianta corremos atrás da vacina da coronavírus, que ainda é uma realidade um pouco distante do nosso dia a dia, não está ainda palpável na nossa realidade, porém todas as outras vacinas do PNI estão disponíveis e a gente está aí, né, até com um certo descaso com ela. Mas nós temos que pensar que a melhor forma de proteger nossas crianças é a vacinação. Você fala em corrida aí atrás dessas crianças, desses pais, chega a casos que precisa, a interferência do conselho tutelar? A nossa missão enquanto agentes de saúde, né, é buscar, é tentar fazer de todas as formas que essa clientela venha. E aí eles dão N, né, motivos por não nos ter procurado. Mas a partir do momento que a gente vai até eles e consegue vacinar, nós estamos cumprindo com o nosso papel. Agora, a partir do momento que a gente chega até a casa e identifica aquela criança como não vacinada, porém a família se recusa a deixar, permitir que a gente vacina, quer dizer, nós cumprimos todas as etapas, né, da nossa missão. Nós fomos até lá. Se a família se recusar, aí sim é uma questão que o conselho tutelar tem que ser acionado e aí já vira um problema de justiça, não só mais de saúde, mas sim do conselho tutelar junto com a promotoria, com a defensoria da criança. Então aí já realmente sai um pouco da nossa ossada. Humberto, a gente falou muito aqui do polio, da paralisia infantil, mas existem outras vacinas disponíveis para que os papais e as mamães levem seus filhos para vacinar, né? Sim, o Programa Nacional de Imunização, ele contempla aí todas as idades, todas as faixas de etário, todas as situações. Então, essa campanha não foi só de polio, ela foi de multivacinação e ela teve o foco também no adolescente, né, menor de 15 anos, onde oferecemos, além de todas as vacinas do calendário nacional, a vacina contra o HPV, que é uma vacina importante para ser feita no adolescente, e mais a meningo ACWY, que foi implantada este ano para o público adolescente, que é uma vacina que até ano passado só tinha disponível nas unidades privadas de saúde. Então, estamos aí disponibilizando todas as vacinas do calendário, com foco até o adolescente, mas o adulto tem que colocar essa carteirinha em dia, o adulto até 49 anos tem que se vacinar contra o sarampo, a gestante tem que se vacinar contra a gripe, contra a hepatite B, né, contra o tétano, contra a coqueluche para proteger o seu feto, além do idoso, também continuamos vacinando contra a gripe. Então, nós temos aí disponíveis todas as vacinas do calendário para todas as faixas etárias. Então, não deixe de aproveitar essa oportunidade. As unidades estão atendendo durante todo o dia, no horário de atendimento das salas de vacina, procurar a unidade mais próxima para atualizar aí o cartão de vacina. Tá certo. Eu conversei com a Humberta Zambuja, que é coordenadora do setor de imunização, o recado foi dado para você colocar em dia a sua cardeneta de vacinação. E lembrando que isso, como a própria Humberta disse, não é uma questão de meta, e sim uma questão de saúde pública. Não é uma questão de meta.